Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Sou o Dr. António Manuel Cunha. O apoiador do PSD partilha de alguma das suas observações, inquietações também, em especial quando é objetivo do Governo e também nosso, de todas as forças políticas e da sociedade em geral, temos mais oferta de habitação acessível para compra e venda ou para arrendamento e isso será possível se os custos de construção, se o custo final desse imóvel atingir um valor que seja aceitável para os promotores. E nós temos dois problemas, um deles é o terreno. A maior parte dos terrenos disponíveis no mercado estão avaliados a preços dos mercados para a melhor utilização possível para aquele espaço. E se um depredador municipal, quer para Lisboa ou para feitos para a Cinta, diz que aquele terreno é para restos são mais quatro, para habitação com certeza que qualquer promotor que comprou esse terreno para o segmento médio da população, hoje dificilmente pode pegar nesse terreno e empreender ali uma construção e depois vendê-la a custos acessíveis. E já não falo das grandes cidades em que muitos dos terrenos que estão aí expectáveis, ou expectantes, têm esse enfermo desse problema à partida, que hoje em dia para reverter o valor dos terrenos na construção é muito difícil, a não ser para os segmentos médio e médio-alto do mercado. Depois também, em relação aos custos de produção, e realmente é verdade, as exigências que têm sido implementadas pelas políticas públicas, bem, esqueceram esses pormenores, nomeadamente com os isolamentos térmicos, acústicos e a famosa necessidade de ventilação dos imóveis, carrega custos acima do que era habitual na construção. Na construção, hoje, a prazo recupera-se, porque infelizmente nós assistimos a muitos bairros sociais, sobretudo municipais, foram construídos economicamente, e depois hoje apresentam, no passado meia dúzia de anos, um estado deplorável pela fraca qualidade de construção. Mas, portanto, nós estamos em sintonia nessa matéria, e, portanto, para termos mais oferta, temos que estimular estes fatores, ou criar aqui incentivos, não só que aumentem a oferta de terrenos, mas também que reduzam o custo final da construção. E um desses efeitos podem ser também os impostos e taxas que incidem sobre a habitação. Eu gostava de lhe perguntar se considera que existem margens, ainda por cima, neste momento, existe alguma folga orçamental, do que, provisoriamente, de um ano, dois, quatro, cinco anos, de se implementarem políticas de desagravamento fiscal para os, digamos, com os investidores no setor imobiliário, para a habitação, para cumprir venda ou arrendamento acessível, a custos acessíveis, ou a preços acessíveis. Muito obrigado.